Bora botar a mão na massa e conhecer de perto como que funcionam os LEDs RGB endereçáveis e como programar eles utilizando Arduino? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje é mais um vídeo daquele estilo que vocês gostam, mão na massa. Eu vou construir junto com vocês um pequeno projeto utilizando LEDs RGB endereçáveis e vou passar para vocês todo o passo a passo, as dicas de como utilizar esse componente eletrônico, como fazer a ligação correta dele no Arduino, como fazer a programação, como comandar diferentes efeitos e até como consultar todas as funções e quais as possibilidades que a gente tem com esse componente eletrônico que é tão especial e que possibilita a gente construir projetos tão incríveis. Antes da gente começar a colocar a mão na massa, já quero passar uma dica muito especial para vocês. Você já conhece a PCBWay? A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. É com eles que eu produzi a maior parte dos projetos de hardware que eu tenho já desenvolvidos aqui junto com vocês e é o serviço deles que eu utilizo para evoluir os meus projetos por aqui. Tirar os projetos da protoboard, tirar daquela gambiarra e começar a se aproximar cada vez mais de um produto, de um projeto muito mais robusto. Eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo para que você possa conhecer os serviços deles e também começar a evoluir os seus projetos por aí. Para a gente começar os nossos estudos, vamos começar entendendo o que é um LED RGB endereçável. O que ele tem de diferente de um LED RGB comum? O LED RGB endereçável tem um pequeno microcontrolador dentro de cada um dos LEDs. Enquanto o LED RGB normal é apenas a tecnologia do LED, do diodo, do emissor de luz normal, só que com a possibilidade de você comandar cada uma das cores. Cada um dos pininhos em um LED RGB normal está responsável por uma das cores. Então nós temos o R de red, que é o vermelho, o B de blue, que é o azul, e temos o G de green, que é o verde. Então aqui nós temos quatro pininhos, porque nós temos cada uma das três cores mais o GND. A combinação entre essas cores aqui, o quanto que eu trago de energia para cada um desses terminais, vai fazer com que eu construa cores diferentes. O LED RGB endereçável é bem diferente dessa proposta. Ele tem apenas um pino de sinal, que é onde a gente vai enviar as informações para se comunicar com esse pequeno microcontrolador que tem aqui dentro, e nós temos dois terminais de alimentação, o VCC e o GND. O interessante é que com esse LED aqui, a gente consegue encadear ele em uma fita de LED RGBs endereçáveis. E diferente do LED RGB normal, a gente tem de fato um endereço para cada um desses LEDs, podendo comandar o que acontece com cada um desses LEDs separadamente na mesma fita de LED. E isso que possibilita a grande magia desse componente eletrônico. Possibilita a gente construir efeitos incríveis encadeando esses LEDs, trazendo diferentes tons para cada LED, efeitos quando um pisca, outro desliga. Enfim, dá para a gente fazer uma brincadeira muito legal, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Como que você vai começar os seus estudos com esse carinha aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar, de fato, a programar esse LED, é construir as ligações adequadas para a gente conseguir ligar esse LED no Arduino. Então eu preparei para vocês aqui um pequeno tutorial de como fazer essa ligação e algumas dicas. Esses são LEDs RGB endereçáveis, e hoje eu vou te mostrar como torná-los compatíveis com o Arduino. Vamos começar separando três fios jumpers, cortando um dos conectores, deixando apenas o conector macho. Hora de desencapar os fios, estanhar as pontinhas de todos eles para facilitar os próximos passos. Agora, preparando a fita de LED, é só recortar no tamanho desejado, deixando o espacinho para fazer a solda. Vou estanhar também todos os pads da fita de LED, e com o ferro de solda, agora é só aproximar o fio de cada um dos pads. E olha só a técnica, hein? Tá vendo que eu soldo os fios na direção do meu ferro de solda? Isso facilita muito o processo. Agora, com a solda pronta, a fita de LED consegue ser conectada facilmente com o Arduino. É só ir encaixando os fios jumpers em cada um dos pinos que você precisa. Se você estiver usando uma Raspberry Pi Pico, é só fazer a solda de conectores fêmea ao invés de conectores machos. Agora que estamos com a nossa fita de LED pronta e conectada no nosso Arduino, agora sim, a gente vai para a programação. Para a gente construir o código e eu poder exemplificar para vocês também a ligação eletrônica no Arduino, eu vou utilizar o ThinkerCAD. Essa é uma aplicação que facilita muito o desenvolvimento de projetos eletrônicos com Arduino, principalmente se você está começando e ainda não tem acesso a todos os componentes eletrônicos. Dessa forma que você consegue colocar a mão na massa, você consegue construir, simular, tanto o código quanto a parte eletrônica, e entender se é exatamente esses os efeitos que você quer para o seu projeto, para que aí sim você possa adquirir os componentes eletrônicos que você vai utilizar. Agora, para a nossa parte de programação, eu separei aqui um código bem simples que eu acabei de digitar e eu vou deixar ele disponível aqui para vocês na descrição desse vídeo. Na verdade, todo esse exemplo aqui dentro do ThinkerCAD vai estar disponível para vocês. Vamos lá! Iniciando aqui nessa parte da biblioteca. É a primeira vez que a gente começa a ter acesso a bibliotecas por aqui nos nossos vídeos e isso vai se tornar muito frequente conforme a gente vai utilizando componentes eletrônicos cada vez mais interessantes. Uma biblioteca é um conjunto de funções já pré-programadas que a gente está baixando para dentro do nosso programa e que a partir disso a gente só vai utilizar a chamada dessas funções, a chamada desses códigos. Lembra que eu expliquei antes que cada um desses LEDs tem um microcontrolador e que a gente precisa passar as informações para dentro desse microcontrolador? Pois é, essa passagem de informações, para ela acontecer da maneira adequada, existe um protocolo, que ele é meio complexo de ser manipulado. Por isso a gente utiliza uma biblioteca que já faz toda essa parte de comunicação de protocolo e a única coisa que a gente precisa fazer é chamar algumas funções simples para que esses códigos sejam enviados da maneira correta para dentro dos nossos LEDs. Então a gente vai incluir essa biblioteca aqui, a biblioteca Adafruit NeoPixel, que foi desenvolvida pela Adafruit e já tem todas as funções que a gente precisa utilizar. Além disso, a gente precisa criar os nossos LEDs aqui dentro da nossa programação. A gente precisa dizer que eles existem aqui. Para isso, a gente vai escrever Adafruit NeoPixel, vamos dar um nome para os nossos LEDs. Eu coloquei aqui LEDs, você pode determinar da maneira com que você preferir por aí. E novamente, esses LEDs são o quê? Eles são Adafruit NeoPixel. E aí vem esse pequeno conjunto aqui de informações que é fácil de entender. Parece complexo quando se olha só na programação, mas olha só. Aqui, esse primeiro número, o número 4, ele é responsável pela quantidade de LEDs que você tem disponíveis aí na sua fita de LED. Por aqui, eu vou utilizar uma fita com 4 LEDs. A segunda informação é qual que é o pino no seu Arduino que está conectado aos seus LEDs. Aqui, como eu falei para vocês, está conectado no pino número 5. A última informação que é um pouquinho mais chatinha de compreender, tá? Essa daqui diz respeito a qual que é o modelo da fita de LED que você está utilizando. Muito provavelmente, se você colocar esse modelo aqui que está descrito no vídeo, que está descrito no meu exemplo, as coisas vão funcionar. Mas pode ser que você esteja utilizando uma fita de um padrão diferente e que daí você precise ajustar essa informação. Você pode adquirir essa informação diretamente na documentação da biblioteca que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aonde que ela está. Mas provavelmente, se vocês escreverem dessa forma aqui, vai dar tudo certo, tá bom? Só troca aí qual que é o pino e qual que é a quantidade de LEDs que você está tentando comandar. Agora, vamos para as nossas configurações, o setup. Você lembra como que a gente fez a configuração e como que eu expliquei para vocês o que é o setup na nossa última aula? Só recapitulando rapidinho, o setup é onde a gente vai fazer a configuração de algumas coisas dentro da nossa programação e principalmente das coisas que a gente quer configurar, que a gente quer que aconteçam apenas uma vez no nosso código. Nesse caso aqui, eu preciso inicializar a minha fita de LED. Então, no meu setup, eu vou dizer LEDs.begin. Essa funçãozinha begin, ela já está descrita aqui dentro da biblioteca, aqui dentro da documentação da biblioteca. Olha só, quais são as funções disponíveis dentro dessa biblioteca. Função begin está aqui. Ah, e já te mostrando, essa daqui é a documentação oficial da Adafruit, o pixel, né? A documentação da biblioteca é aqui onde vocês vão identificar todas as informações do que vocês precisam, como que ela funciona, como que as funções funcionam, mas uma parte muito importante é essa daqui, quais são as funções disponíveis para a gente utilizar. Nesse caso aqui, eu estou dando um begin. Então, é só colocar aqui, LEDs.begin, para ele acessar essa parte de código que faz toda a inicialização e a construção dessa fita de LED dentro da programação. Desse jeito, fica mais fácil, né? Agora, vamos para o nosso loop. No loop, é o que a gente quer que aconteça o tempo todo. Nesse caso aqui, eu estou utilizando uma funçãozinha chamada fill. Essa função, ela é responsável por colorir toda a minha fita de LED com alguma cor que eu selecionar. E dentro dessa função, eu preciso colocar a cor que eu vou utilizar, qual é a cor que eu quero colocar dentro da minha fita de LED. E esse segundo parâmetro aqui, ele diz respeito em que LED que precisa começar. Então, o nosso LED é como se fosse um vetor, né? Então, ele começa lá no LED número 0, depois ele vai para o LED número 1, LED número 2, LED número 3 e por aí vai. Quero começar do LED número 0, mas se eu quisesse começar do LED número 5, eu poderia colocar aqui número 5, né? Depois disso, e essa é uma das funções mais importantes, é o LEDs.show. Essa função aqui, ela faz com que as informações e as configurações que a gente fez na nossa fita de LED anteriormente sejam enviadas para a nossa fita de LED. Então, toda vez que a gente quer que o efeito que a gente descreveu anteriormente apareça, a gente precisa dar um LEDs.show. Se eu não descrever nada, vocês vão ver que nada vai acontecer, a fita de LED não vai nem colorir. Um detalhe interessante é que aqui nas cores eu criei uma cor personalizada, tá vendo aqui? Eu coloquei LEDs.color e agora eu posso seguir as cores R, G e B, né? Então, eu coloquei o nosso vermelho em 100%, que é 255, né? Mandei aqui 255, vai de 0 a 255, que é o máximo. Mandei 100% de vermelho, nada de verde e 100% de azul. Isso porque eu espero que essa cor seja tipo um roxo, né? Vermelho com azul, dá roxo. Então, é essa cor que eu estou tentando criar. E agora a gente pode testar para ver se a nossa fita de LED vai receber essa cor. Vou colocar aqui em iniciar simulação. E vamos ver aqui o que aconteceu com a nossa fita de LED. Tá aqui, ó. Ela pintou todos os meus LEDs na cor roxa. Eu vou parar essa simulação e só para te mostrar certinho como que funciona para a gente colorir a nossa fita de LED de uma outra cor. Olha só, eu vou tirar a cor azul aqui. Vou colocar zero. Então, eu vou passar apenas 255, né? A quantidade máxima de cor na cor vermelha. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, os meus LEDs são coloridos de vermelho. Se eu colocar um pouquinho em cada uma das cores, vamos misturar aqui as cores para ver o que acontece, ó. Vou colocar, sei lá, uns 100 de verde e 30 de azul. Vamos ver que cor que vai dar essa mistura. Ó, deu tipo um laranjinha, um salmão. Tá vendo aqui? Conforme tu for modificando essas cores, os teus LEDs, eles vão trazer uma cor diferente. Beleza, a função fill, acredito que você já entendeu como funciona. Agora, uma outra função muito interessante para a gente combinar com a função fill é a função de colocar uma cor específica em um determinado pixel, em um determinado LED. Então, eu vou colocar aqui LEDs e vou utilizar aqui a função, olha só. SetPixelColor, olha só. Vou pegar essa função aqui, vou copiar ela, vou colocar aqui. E agora eu posso dizer qual que é o LED que eu quero colorir e qual que é a cor que eu quero colorir. Então, eu vou deixar... Primeiro, eu vou pintar todos os meus LEDs lá dessa cor meio salmão. E depois eu vou colocar a cor vermelha em somente um dos LEDs. Eu vou colocar só nesse LED aqui, tá vendo? Então, o meu LED, ele começa no zero, esse aqui é o LED número um. Então, número um e vou novamente construir uma cor, vou pegar aqui já esse padrão, né? Que é LEDs.color e vou colocar aqui, ó. Zero, zero e apenas o vermelho nesse LED aqui. E em seguida, claro, a gente tem que manter o LEDs.show. Vamos iniciar para ver o que vai funcionar. Ah, e eu esqueci o ponto e vírgula, né? Sem o ponto e vírgula, as coisas não funcionam. Olha só. Então, o meu LED de número um, né? Que ele começa do zero, depois vai para o um, depois para o dois. Então, o LED número um, ele ficou vermelho. Então, tá vendo que agora a gente tem a possibilidade de comandar da maneira com que a gente quiser cada um desses LEDs e fazer diferentes brincadeiras? Imagina, você pode fazer esse LED vermelho e ir andando para lá e para cá, fazer tipo um arco-íris, modificando diferentes cores, diferentes efeitos. E já tem muita gente que fez efeitos incríveis na internet e já compartilhou com a galera. Então, se você dá um Google aí, efeitos para Neo Pixel, com certeza você vai encontrar muita coisa já pronta na internet, muitos efeitos incríveis já construídos para esse tipo de fita de LED. Aqui a gente aprendeu apenas duas funções diferentes, o Fio e o Set Pixel Color. Mas dá uma olhadinha aqui, existem diversas possibilidades para serem exploradas ainda, né? Aprendemos muito sobre os LEDs RGB endereçáveis, mas não termina por aí não. Agora é minha hora de te passar um desafio. Aqui eu coloquei a mão na massa e te ensinei o básico de como construir tanto a ligação eletrônica quanto a programação para os LEDs RGB endereçáveis. Mas eu quero te passar um desafio. Se você aplicar os conhecimentos que a gente aprendeu nesse vídeo aqui, ou até ir além, construir outras aplicações utilizando slides RGB endereçáveis com outros efeitos personalizados que você construir, faz um vídeo e posta no Discord do nosso canal, ou me marca no Instagram ou no TikTok. Eu vou adorar ver a sua construção e ver que você está aprendendo também um pouquinho comigo. Se você acha também que tem outras pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo, já compartilha, manda para a galera que isso vai me ajudar e com certeza vai ajudar outra pessoa também a aprender um pouquinho mais sobre esse universo de eletrônica, Arduino, programação, robótica, tudo o que a gente gosta, né? E é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e... Tchau!